Espero que todos vocês estejam prontos pra nossa aventura no Naruto Jedi, galera. Sim, estamos na Naruto Jedi Multiverso. Uma addon de Naruto totalmente incrível relacionada ao multiverso. Mas como vocês estão vendo aqui, galera, eu não tenho literalmente nada. A única coisa que eu tenho aqui na minha mão é uma kunai, que fica um pouco bugada aqui na minha mão. Temos também seis lamens, né, pra não ficar com fome. Bem útil. Temos aqui o treinamento, galera, que colocando no chão, ó, ele fica meio invisível. Mas aqui, ó, se eu ficar batendo, eu vou ganhando TP. E esse TP eu posso utilizar aqui na nossa loja Shinobi, ó, que cinco spins é sem de TP. E esses spins servem pra gente tá comprando jutsu, que nem tem aqui, ó, a bancada de jutsu. Que se compra com hiper chakras, ó, ia, mano. Tem uns jutsus aqui bem cabulosos, hein, galera. Tô curtindo, tô curtindo. Mas a gente tem também a nossa loja, que no caso aqui é o Wolt Fit. Onde você consegue tá comprando bandana e várias roupas e armaduras bem daoras. E o mais importante da nossa lojinha, galera, é os spins. É onde eu consigo tá comprando o meu modo inicial. Tanto, galera, que se eu clicar aqui, ó, com o botão direito, eu já consegui pegar uma areia de ferro, cara. Nossa, a areia de ferro, ela é interessante e ao mesmo tempo não é, porque ela dá força a um. Bom, galera, eu poderia muito bem vir aqui, ó, ficar aqui treinando até pegar uma quantidade favorável de TP, que nem eu peguei sem. Compro alguns spins e fico gastando aqui nessa loja, né, galera. Mas não vai ter graça, literalmente não tem graça ficar jogando assim, porque senão é um farm de modo muito fácil e eu não quero fazer isso. Então eu não vou tá trocando aqui esse modo, galera, mas eu quero tá fazendo um modo ainda mais forte. Um modo de Otsutsuki. E um modo que é, tipo, mano, embaçadíssimo, embaçadíssimo. Eu tenho até um desafio pra você que tá assistindo esse vídeo, tá? Se vocês, nesse exato momento, comentar o modo que eu quero tá fazendo ainda nesse vídeo e acertar, eu vou tá deixando o coraçãozinho, galera. Mas vocês têm que comentar agora, de verdade mesmo, nesse exato momento, comentar. Ai, 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 que eu quero ver quem consegue acertar. Mas beleza, então, rapaziada. Eu já vou, então, pegar aqui essas coisas pra não deixar aqui, né, senão vai ficar poluindo o mundo. Eu já vou atrás, que eu tô vendo lá na frente deve ter uma vilã NPC, deve ter não, eu já tô enxergando a vilã NPC. Então eu não vou perder tempo e já vou lá pra vilã NPC. E eu já vou aproveitar e vou derrotar alguns ninjas, galera. Tipo, porque derrotando aqui alguns ninjas, que nem esse ninja Ryuga aqui. Nossa, o meu modo, ele é realmente fraquinho, galera. Mas derrotando aqui alguns ninjas Ryugas, eu consigo tá pegando TP, Fragmento Futon, DNA Ryuga e bastante Giga Chakra. Se eu não me engano, é com Giga Chakra que eu consigo evoluir o meu modo. Vou até fazer aqui uma Crafting Table, só pra ver como evolui aqui o meu modo. E se liga, galera, o tanto de modos que tem nessa Naruto Jedi, cara. Olha isso, mano. Mas beleza, pra evoluir o meu modo, é realmente com Giga Chakra. Então até que é fácil, galera. Mas eu já vou aproveitar aqui, galera, e vou tentar evoluir aqui o meu modo, ó. Evoluir pro nível 2. E no nível 2, me dá 2 de força, tá? É uma melhora até que razoável. Mas eu acho que eu consigo evoluir mais uma vez pro nível 3. E o nível 3 me dá 3 de força, isso é óbvio. Agora a minha dúvida é se eu consigo tá evoluindo pro nível 4. Vamos ver... Consigo tá evoluindo pro nível 4, galera. Consegui aqui, ó, o 100% da areia de ferro. E olha que sensacional, cara. Já me dá força 4, isso daqui já melhora muito. E eu tô aqui nessa vida NPC, rapaziada, porque, mano, normalmente na vida NPC, chega... Tipo, começa a nascer bastante mobs de clã. E é esses mobs de clã justamente que eu quero tá derrotando. Porque, tipo, eles são muito úteis pelo fato de serem em King King Kais, né, galera? Como é clã, eles podem ter em King King Kais. E, ó, como vocês tão vendo aqui, ó, realmente nasce bastante aqui na vida NPC, galera. E aí? O que que você quer? Opa! O que foi isso? Deixa eu ver seu modo, deixa eu ver seu modo. Qual é? Quem quer ver meu modo, mano? Ah, eu queria saber. Você já tá vendo o meu? Zumak. Ah, você é Zumak, mas é nível 1 ou tá como? Nível 1, primeiro. Ah, entendi, mano. Eu tô com a areia de ferro, cara. Olha aqui, ó, da hora, né? Cara, deixa eu te perguntar um negócio. Qual o seu time? Meu time, mano? É. Eu não sei. Se você falar qual é o seu, eu falo qual é o meu, mano. Mano, mas... Bom, pode ser de quanto ao mesmo tempo? Não. Você fala primeiro. Você me perguntou, então você tem que responder primeiro. Ah, eu vou responder primeiro. É, de qualquer jeito você vai saber qual é o meu time, cara. Mas é melhor você falar antes. Por quê? Qual vai ser a diferença eu falar antes ou depois? E é justo a gente falar ao mesmo tempo. Cara, você tá viajando, mano. Você tá... Se você não for do meu time, eu vou ficar sabendo. E se você for, eu vou ficar sabendo também. E você que... Tá bom, vai. Eu falo e depois você fala, então. Entendi, entendi. Pode ser. Ah, você é do time vermelho? É, eu sou do time vermelho. Cara, e você? Eu sou rival, mano. Eu sou do time verde, velho. Pra quem não sabe, tem dois times aqui no nosso servidor de Naruto. O time verde e o time vermelho. E quando eu tirei lá no ejetor, eu peguei o time verde. Por que você não tá falando assim? Quis, mas pra que serve esses times? Lembra que também tinha uma cúpula? Então, dentro dessa cúpula, tem PVPs. E a cada três episódios, o time que tiver mais pontos, vai ganhar algum item ou algum boss ou alguma coisa. Mas vai ganhar um prêmio. A cada três episódios, o time que tiver mais pontos, ganha esse bônus. E pra conseguir esses pontos, galera, é com PVP, mano. Cada kill é um ponto. E olha só onde encontrei o Ryuga, galera. Perto de uma estrutura aqui, mano, bem esquisita. Eu nunca vi essa estrutura na minha vida. Será que tem algum item, mano? Não, tipo, item tem, né? Porque tem baú. Mas será que tem, tipo, coisas boas aqui nessa estrutura, cara? Vamos ver. Nossa, não tem nada, mano. Será que alguém já veio aqui, galera? Deixa eu ver. Nossa, não tem nada, cara. Pelo menos tem o Ryuga, né? Então, de mãos vazias, eu não vou sair. Até porque o último Ryuga que eu precisava, eu acabei de pegar. Eu acho, né? Talvez não. Vai faltar mais um, galera. Vai faltar mais um Ryuga. Ah, cara, que tristeza, velho. Deixou de ser tristeza, galera. Porque eu encontrei aqui o último Ryuga. Mas uma coisa que tá intrigante, mano, é que olha o tanto de Boruto que tá aqui, cara. Mano, olha isso, ó. Tem um Boruto. Nossa, tem um monte de Boruto, cara. Tem muitos Borutos por aqui. E pelo que eu tô vendo, o Boruto, então, não é um spawn raro, cara. Mas ele deve ser muito forte. Então, nem vou enfrentar ele agora. Até porque eu peguei esses DNAs de Ryuga, galera, pra tá fazendo alguns modos. E eu acho que eu não vou conseguir fazer os modos, não. Porque eu preciso de chakra normal. Esse chakra normal, cara, eu consigo ou com o Genin. Ou, é, no Genin, Rank B, eles não vão dropar, não, tá, galera? No Genin, Rank B. Não vai dropar nunca, mano. No Genin, Rank D, talvez droparia. E Genins, né? Genins eu sei que dropa. Ó, mas aqui tem um no Genin. Ah, Rank baixo. E não dropou de qualquer jeito. Com Nin. É, galera, eu vou precisar encontrar um Genin, cara. Aqui vai ser Jonin, provavelmente. E o legal da Naruto Jedi é que tem essa, né? Tem tipo Genin, Shunin, Jonin. No Genin, onde você consegue saber o nível de força do seu adversário. E sabendo o nível de força, rapaziada, você até pode saber o drop dele, né? Mas, ó, esse daqui é Genin, ó. Esse daqui é Genin. Só que eu acho... Genin D. É o que eu preciso. Boa. Perto de um monte de Shunin, galera. É, normalmente esses ninjas, eles sempre andam juntos, tá? E... Perfeito. Derrotei. E ele dro... Quê? Hiper Chakra? Hiper Chakra. Tá, galera. Isso daqui foi totalmente novo. Um Genin dropar Hiper Chakra, galera. Eu preferiria muito que ele dropasse só o Chakrazinho normal. Mas o bom é que aqui pra frente tem bastante Genins. Só que, ó, a maioria dos Genins, galera, é tudo Rank A, mano. Isso daqui eu acho que vai ser Rank A. Deixa eu ver esse. Ah, Rank D. Achei um Rank D aqui. Será que esses dois que eu bati é Rank D, galera? Nossa, mas aqui já... É, os dois é Rank D. Se fosse Rank A eu já ia estar sendo derrotado, mano. Esse Genin Rank A já é um pouco mais forte. Mas já vou conseguir derrotar mais um aqui Genin. Perfeito. Tô com quantos? Ó, galera. Já tô com... Ó, tô com bastante aqui, cara. Talvez eu já consiga desenrolar alguns modos. Porque com esse daqui eu faço o Chakra assim. E eu consigo fazer quantos? Vamos ver. Consegui fazer oito. Mano, vai faltar pouco, galera. Vai faltar pouco. Porque falta só mais um Genin ser derrotado. Por favor. Esse é A, né? Nossa, o A aqui é embaçadíssimo, galera. Ah, e outro A, velho. Tá, preciso encontrar um Genin D. Aqui, ó. Mais um Genin D. Derrotando só esse daqui eu já vou estar conseguindo fazer, galera, os nove Byakugans que eu quero. Eu acho que vocês já sabem o modo que eu quero fazer, galera. Agora já ficou óbvio. Mas fazendo aqui nove Byakugans, galera, se eu juntar todos esses aqui, ó, eu consigo estar fazendo o Byakugans acumulado. E do Byakugans acumulado mais, se eu não me engano, esses Giga Chakra aqui, eu faço o modo do Tensem Gun, que já é o modo de Otsutsuki. Galera, além dele me dar aqui esse Shakujou do Toneri, que dá muito dano, ele é um modo que só na fase 1 dele é 5 de força, cara. É muito forte, mano. É muito forte. E ainda eu posso estar evoluindo esse modo, galera. Olha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo estar evoluindo ele aqui. Mas pra evoluir ele... Ah, já é mais complicado porque aí precisa simplesmente de Gogodamas. E essas Gogodamas, galera, você tem que derrotar Hagoromo. Fora os Chakras Natural, né? Os Chakras Natural eu consigo derrotando Jiraya e Itachi, né? Eu precisaria derrotar uns três deles pra conseguir pegar esses Chakras Natural. Mas eu acho que eles até conseguem enfrentar. Quero estar testando aqui o meu modo. E eu acho que seria perfeito eu lutar contra algum Sanin lendário, né? Que aí é um ótimo teste. Normalmente eles sempre nascem assim perto de água. Em uns lugares assim meio estranhos ali, ó. Tu falei, ó. Tem ali, ó, um... Nossa, tem um Orochimaru ali. Eu achei que era dois, mas tem só um Orochimaru mesmo. E o bom é se eu já consigo ver se o meu modo é forte, mano. Vamos ver. Ó. Ah, galera. Não... Esse daqui, mano. Eu não sei se dá pra dar ali não, hein? Eu não sei se daria pra dar ali não. Talvez compense mais, galera. Eu tá evoluindo ele, hein? Porque o dano que eu tô tomando aqui, véi, é absurdo, galera. É um dano bem absurdo, mano. Eu acho que esse modo aqui, por enquanto, galera, não vai dar pra dar ali não, mano. Não vai dar pra dar ali. Olha isso. Eu já tô ficando com 70 de vida, cara. E minha mão já cansou de tanto bater aqui no Orochimaru, véi. Meu dedo aqui já tá cansado. E o pior é o quê, rapaziada? É que eu precisaria derrotar dois Orochimaru pra tá conseguindo evoluir o meu modo, mano. Não ia ser um, não. Ia ser dois Orochimaru, mas o meu medo não é nem Orochimaru. O meu medo é o que vem depois do Orochimaru, rapaziada. Ó, já consegui aqui, ó, três chakras natural. Ou seja, se eu derrotar mais um Orochimaru, eu consigo tá ganhando metade dos meus itens pra evoluir. E já tem outro aqui. Só que agora, galera, surgiu um novo desafio, né? Que, no caso, é evoluir o meu modo. Não vai ser nada fácil. Vai ser uma parada bem difícil. E eu já vou aproveitar, galera, depois que eu enfrentar esse Orochimaru aqui. E eu vou tá puxando aqui uma estratégia que talvez me ajude, mano. Vocês vão ver essa estratégia aí. Meu Deus do céu, mano. O Orochimaru tá muito forte, galera. Tá um pouco difícil aqui de tancar esse carinha, mano. Acho que o meu modo não tá tão bom, não. Mas agora eu vou fazer a técnica dos bunda mole, galera. Vocês vão aprender agora com o Crazy 1007 a técnica dos bunda mole. Você vem aqui, coloca dois blocos e bate no... Opa, não foge não, fi. Calma aí. Ele tá aqui, né? Ó, bate nele, galera. Que a maioria dos mobs não acerta de dois blocos de altura. Alguns acertam até quatro, né? Mas a partir de quatro você também não consegue acertar, galera. Então, agora eu vou derrotar esse Orochimaru aqui bem rapidinho. Na real não vai ser rapidinho, né? Porque o meu modo não dá muito dano. Mas derrotando o Orochimaru, a gente vai pra fase dois de tá evoluindo o meu modo. Beleza, derrotado. Tenho agora aqui seis chakra natural. E a fase dois vai ser a seguinte, galera. A fase dois, mano. Pra enfrentar o Hagoromo vai ser um pouco delicado. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma bancada de Outfit e vou ver quanto tá custando o Outfit, galera. Ó, esse daqui é um dinheiro acumulado e a durabilidade é imensa. Esse daqui é cinco e a durabilidade é baixa. Pô, galera. Bonsaço, né, mano? Eu vou fazer aqui, então, dinheiro acumulado, ó, que eu já consigo tá fazendo. E eu vou comprar um desse. E também já vou aproveitar e vou comprar uma bandana da folha. Eu achei que uma, tá? Cadê você? Você quer uma? Eu quero uma bandana da folha, mano. Tá aí, mano. De brinde pra você. Ô, deixa eu ver o seu modo. É o meu modo? Tá, da hora, hein, mano. É, é o karma do Boruto. Ô, combinou comigo, né, mano? Essa roupa e tudo que eu tô, né? Pô, pior que ficou legal você que tem Seigan. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você tem um Shakujou aí, então você enfrentou o Hagoromo, certo? Sim. Onde você encontrou o Hagoromo, mano? Cara, eu encontrei ele numa polestia que tá naquela direção lá. Ah, então ele tá realmente nascendo em floresta, cara? Sim, ele tá nascendo em floresta. Você acha que eu consigo derrotar com o meu modo? Certo. Então, no seu modo dá. Esse modo dá quanto aí? Dá 7 de força. Ai, meu Deus. Bom, agora eu vou evoluir meu modo finalmente, crazy, e é isso, mano. É, me deseja a sorte aí, mano, que eu tô indo na floresta atrás do Hagoromo, então. Ih, galera, olha ali, olha ali na caverna. Ó, cara, ele não tá literalmente na floresta, mas ele tá perto da floresta, mano. Será que eu consigo tá enfrentando o Hagoromo, velho? Nossa, eu não dou muito dano nele e ele faz eu ficar pegando fogo, cara. Nossa, mano. É, galera, pra lutar contra o Hagoromo, mano, vai ter que ser assim. Sempre nessa tela aqui, que esse fogo aqui do Hagoromo, mano, é muito chato, cara. A não ser, olha isso. A não ser se eu ficar na água, né? Aí se eu ficar na água eu não tomo muito dano. Ó, ele... Ih, na água eu não tomo muito dano, galera. Nossa, mas pera aí. E o pior é que ele tem bem mais vida que o Orochimaru, galera. Então, olha isso, ó. Pra eu derrotar... Além dele ser mais forte no tapa do que o Orochimaru, ele tem muito mais vida que o Orochimaru. Então, lutar contra o Hagoromo vai ser muito mais difícil do que o normal. Mas, pelo menos, eu consigo derrotar ele, cara. Na dificuldade vai, mas eu consigo, mano. Eu vou ter que reequipar meu modo algumas vezes. Beleza, reequipo o modo. Boa, reequipei aqui o modo. Mas até dá pra lutar contra o Hagoromo, mano. Nossa, ele tira muita vida, galera. Ele tira muita vida e quase não toma dano, velho. Olha isso, olha como é lutar contra o Hagoromo, cara. Pra vocês terem uma noção, galera. Nesse exato momento, vocês estão vendo o vídeo acelerado. Do quanto tempo eu demorei pra derrotar o Hagoromo, cara. Foi muito, 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 muito tempo, cara. Meu dedo, pô. Não sei como ele aguentou tantas vezes que ele clicou. Mas, pelo menos, eu consegui derrotar o Hagoromo. Que é um baita Shinobi, né? Ele não é o deus Shinobi à toa. Mano, olha o estado do meu Shakujou, galera. Olha o estado do Shakujou. Mas, pelo menos, eu consegui pegar aqui todos os itens. E tanto que aqui, ó. Se eu vim aqui, ó. E tirar o meu Tensengan. Eu coloco ele aqui no meio. Coloco o Chakra natural assim. E aqui eu coloco essas duas Gogodama. E está feito o meu Tensengan. Fora que, se eu fazer aqui um bastão de Chakra. Eu consigo tá fazendo o Shakujou do Madara. O Shakujou do Hagorombo. E o Shakujou do Obito. Cara, eu vou tá fazendo o do... Mano, o do Madara é louco, né? Mas eu vou tá fazendo o do Hagoromo, galera. Eu vou tá fazendo aqui o do Hagoromo. Que eu acho o do Hagoromo muito mais bonitinho do que o do Madara. Eu posso fazer os dois só pra ostentar, galera. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer os dois aqui só pra poder ostentar. E olha o tanto de Chakra que eu fiquei. É muito bom derrotar o Hagoromo por conta disso. E fora que eu também acumulei alguns XP's aqui. E usando esses XP's, eu fico com 350 de TP. Bom, mas finalmente vamos estar testando aqui o modo que eu fiz, né? O modo tão aguardado. O manto tem Sengan. E olha só, galera. Força 7. Subiu dois níveis de força. Então já é um baita upgrade. Cara, eu acho que com esse modo aqui eu já tô pronto pra ir pro PVP, galera. Sendo bem sincero, já vou me preparar pra ir pra cúpula. Ó, galera. E o Gabs já tá até aqui na cúpula. Eu vou aproveitar e vou falar com ele. Ô, meu parceiro Chifrudo. Chifrudo, não. Mano, já não bastava na vida real. Agora sério que no Minecraft também, velho. Ah, cara. Para de me zoar, mano. Você também tem um unicorno. É verdade. Eu tenho um... Eu tenho o quê? Unicorno. Beleza, ô, Gabs. Deixa eu te perguntar uma coisa aí. Se eu revelar o time do Light pra você, você revela qual é o seu time pra mim? Você sabe qual é o time dele? Sei. Mano, qual que é o time você é? Não, eu revelo se você revelar. Ah, velho. Ó, eu revelo os dois. Ok, então. No três, tá bom? No três. Você coloca em um bloco. Pode ser? Tá, tá, tá. É que eu não tenho o bloco do Light aqui comigo, né? Ah, verdade. Mas eu quero o seu também. Tá, tá, vai. Um. Não, fala três você, vai. Tá, vai. Um, dois, três. Eu fui com o delay, né? Eu fui com o delay. Você foi com o delay, mas tudo bem. Tá, 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 tá. O time do Light é vermelho. Você sabe que cada batalha aqui na cúpula é ponto. E o, tipo, não é o player que ganha. É o time que ganha os pontos, né? É, óbvio. É, a gente é do mesmo time, pelo que parece, né? É, então. Aí tem o bônus. O que você acha de nós dois focar no Light, mano? Cara, eu acho uma ótima ideia. Eu te dou dinheiro, mano. Você é do meu time, eu vou te dar dinheiro. Eu nem preciso dar dinheiro. Não preciso. Olha lá, olha lá. Vigiu que nada aconteceu. É, o que é... O que que será essa aí? O que? PV... Ô, eu tenho uma dúvida. Calma aí. Uma dúvida. O PVP vai ser na mão ou vai ser com o Chacujou? Aí vai de vocês. Mano... É bom, todo mundo tem Chacujou, né? Mas é porque... Deixa eu ver o dano. Ver o dano aí, ver o dano aí. Cara, dá pra ficar só. Dá o dano aí, Gomes. Não, pode, pode. Pode, pode, pode. Você cai na mão? Você cai na mão? É o melhor na mão. É o melhor na mão. Você entendeu, Light? PVP na Jedi com o Chacujou é só bom depois que a gente tiver, tipo, uns modos muito fortes de vida. É, muito louvado, né? Porque aqui, senão, vai ser dois tapas, mano. Dois, três tapas, velho. Na mãozinha de Kri, então? Pode ser. Ó, quando o Light falar já, já que ele tá fora da arena? Três, dois, um, já. Demorou. Beleza. Pé em marcha, molecote. Demorou. Nossa. Nossa senhora. Mano, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que absurdo isso daqui. Calma. Ai. Ai, Gabs. Ai, Gabs. A gente conta agora pra ele, Krizi. A gente conta agora ou conta depois? O que foi, o Romano Terazo? Eu não tava entendendo aqui. Ninguém tava batendo aqui. Não. Quer ser que aí de novo? A imaginação sua. A imaginação sua. Então vai, então vai. Tá bom. Tá bom. Ele que me tinha o vídeo. Vou lá. Três, dois, um, bora. Ele chacujou? Chacujou. Ele que me tinha o vídeo. Nossa. Então, calma aí, então. Eu nem fui pra luta, Light. Calma aí, Light. Tem que enfrentar também, né, Gabs? Calma aí. Você viu, né, Light? Foi justo. O que? Tava o de time. Mano. Parece o... Mano, é de time, Krizi. Eu não... O Ejetor me deu um time, mano. Pera. Tá falando que você e o Gabs... Não, 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 não. Não, 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 não. Falou, falou. Um ponto pro time verde aí. Pode anotar, Terazo. Tito. Tito.